A entrevista com o atacante Dudu, autor do gol da vitória do Botafogo sobre São Bernardo por 1 a 0 no último domingo no estado de Santa Cruz pelo campeonato paulista. Dudu, a primeira pergunta para você, a importância dessa vitória do Botafogo sobre São Bernardo, Botafogo agora briga pela classificação, é esse o objetivo do grupo? Acho que foi uma vitória importante, é uma vitória que coloca a gente lá na briga no topo, coloca a gente lá na fase de classificação, então foi uma vitória muito importante já que a gente vinha de uma desclassificação, então a gente comemorou bastante, mas focar agora no próximo jogo. A outra pergunta para você, Dudu, você vem tentando a jogos o chute de fora da área, quando São Bernardo deu certo, isso é fruto do treinamento? É, claro, a gente sempre treina, o pessoal até brincou comigo uma vez que o chute geralmente era fraquinho e tal, e uma hora ia entrar, mas a gente vem sempre treinando, vem sempre trabalhando e graças a Deus pude ser feliz no chute e fazer o gol. Dudu, outra pergunta para você, você é jovem, porém convive com elogios, críticas, pressão, possibilidades de propostas, isso te pressiona de alguma forma? Não, não, não pressiona de nenhuma forma, meu foco é o Botafogo, meu trabalho aqui, então acho que as críticas são comuns, estou aberto também, mas acho que meu foco está aqui e vou trabalhar para cada vez mais evoluir e cooperar com gols ou assistência da melhor forma possível. Dudu, até aproveitando em relação às críticas, muita gente falou da sua comemoração com o dedo na boca, possivelmente de um silêncio para a torcida, gostaria que você explicasse essa comemoração sua e que não é só naquele gol, é dia a dia, essa comemoração. Então, surgiu esse boato, igual eu falei já na entrevista do pós-jogo, não foi para a torcida, é uma comemoração que eu já até fiz no Media Day, que é a foto para o Paulistão, então, eu repito, não foi para a torcida, eu respeito muito a torcida, é uma torcida maravilhosa que vem nos apoiar, então eu tenho um carinho enorme pela torcida, pelo Botafogo, então jamais eu faria isso para a torcida, então, igual eu falei, eu já tinha, já vinha feito essa comemoração, eu já tinha feito fotos também para o Paulistão, então não foi para a torcida, se alguém se sentiu ofendido aí, eu peço desculpa, e foi isso, não foi para vocês. E a última pergunta, Dudu, para encerrar, você passou dos 40 jogos pelo profissional do Botafogo, e marcou até aqui 6 gols, esse número está bom para você, ou você acredita que precisa ser mais goleador para melhorar seus números? Acredita que precisa melhorar nas finalizações, para se tornar um atacante mais completo? E sobre uma possível proposta de São Paulo, já chegou algo a você? Sobre a proposta de São Paulo, eu não fiquei sabendo não, isso aí eu deixo com os meus empresários, é, igual eu falei na resposta anterior, eu venho trabalhando, o pessoal todo vem trabalhando para melhorar, aprimorar a finalização, e fico feliz pelos 40 jogos, e pretendo fazer mais com essa camisa, sou muito grato em vesti-la, e sim, pretendo aumentar os meus números de gols também, é algo que a gente se cobra bastante, é sempre bom fazer gol, então, igual eu disse, a gente já vem trabalhando para caprichar a finalização. E aí